Fala galera, tudo bom com vocês? Aqui é o Eric do Christian Hitz, e no vídeo de hoje eu trago os 50 melhores jogos do Xbox One e Xbox Series. Por que eu decidi fazer os dois vídeos num só? Basicamente porque 99% dos jogos que estão no Xbox Series também tem versão pro Xbox One. Então a gente junta os dois, e quando a geração realmente começar esse jogo só pro Xbox Series, aí eu penso em fazer um vídeo dedicado só pra esse console, tá legal? Antes de começar o vídeo, eu já peço pra você deixar o seu like, se inscreve no canal aí embaixo, ativa as notificações, me segue nas redes sociais, e deixa nos comentários também jogos que vocês acharam que poderiam estar nessa lista, tá legal? Vamos começar então? O jogo número 1 da nossa lista é Halo Infinite. Halo Infinite é exatamente o jogo que os fãs de Xbox torciam pra que ele fosse. Um título imperdível. Ele traz um roteiro muito agradável, uma boa campanha, e um mundo aberto que não está ali só para inflar o tempo de duração do jogo. Além de todas as qualidades do modo single player do jogo, ele ainda conta com um modo multiplayer muito divertido e satisfatório. Só ficou faltando o tradicional modo co-op e o modo forge, e esses modos estão pra chegar aí nesse ano ou talvez no ano que vem. Mas mesmo sem eles, os fãs de Halo podem respirar aliviados, pois este é um daqueles jogos que dá vontade de comprar um console só pra jogá-lo. O jogo número 2 da nossa lista é Forza Horizon 4, que é facilmente o melhor jogo de corrida dessa geração, seja em conteúdo, seja em desafio, seja em diversão. As estações adicionaram muito ao jogo, e dirigir nesse game é tão gostoso que você vai perceber que está horas e horas em cima dele num piscar de olhos. Mais do que recomendado para os fãs de velocidade, ainda mais porque o jogo está disponível no Game Pass sem nenhum custo adicional, o que é uma das grandes forças desse serviço. O jogo número 3 da nossa lista é Ori and the Will of the Wisps, que é um dos melhores jogos já lançados para o ecossistema Xbox e Windows 10. O jogo é realmente divertido, muito bem pensado, cheio de desafios inteligentes e acompanhado de gráficos e de sonora belíssimos, e pode ser chamado de clássico instantâneo do Game Pass e do Xbox. No lançamento, o jogo contava com bugs e problemas de performance, mas a maioria deles já foram resolvidos. Ainda assim, esse é um jogo que fica muito melhor de ser jogado ou no Xbox One X, ou no Series S, ou no Series X, já que no Xbox One o jogo ainda sofre um pouco hoje em dia. O nosso jogo número 4 é Gears 5, que é facilmente um dos melhores da franquia, talvez o melhor desde Gears of War 2, e vai agradar demais os veteranos, além de ser uma excelente porta de entrada para quem está pensando em jogar um dos melhores exclusivos que o Xbox tem. O jogo adiciona muito a Fórmula Gears, com mapas mais ambiciosos, missões extras para dar uma encorpada na campanha, e finalmente a história desse novo arco do Gears of War começa a andar. Em suma, um dos melhores jogos do Xbox One, Series S e X. O jogo número 5 da nossa lista é Flight Simulator. Pode parecer estranho, mas Flight Simulator foi um dos primeiros grandes jogos lançados pela Microsoft. As versões mais antigas eram consideradas tão boas e precisas que ficamos anos sem ver nada relacionado à série sendo lançado com o passar das gerações. Mas isso mudou em 2020, quando a Microsoft resolveu lançar a versão do Flight Simulator, contando com ainda mais realismo no controle das aeronaves, além de uma ferramenta que adapta os mapas do Bing Maps, dentro do jogo de uma maneira incrível. Flight Simulator já era um jogaço no lançamento, e tem se tornado cada vez melhor com as últimas atualizações e correções. O jogo número 6 da nossa lista é Halo The Master Chief Collection, que é a coletânea perfeita para quem gosta do jogo de tiro que carregou o Xbox nas costas na geração do PS2. O pacote conta com todos os jogos principais da franquia Halo lançados para o Xbox Clássico e para o 360, com gráficos melhorados em quase todos os casos e um modo multiplayer que traz todos os mapas já lançados para a série até esse ponto. Dentre os jogos da coletânea, eu recomendo especialmente Halo 2 e Halo Reach, que são facilmente os melhores capítulos de Halo até hoje. Nosso jogo número 7 é Inside, que é uma espécie de sequência espiritual de limbo, já que pega o mesmo estilo de jogo, onde você controla um jovem indefeso que tem que superar puzzles e avança por um mundo bizarro e ameaçador. Mas agora nesse jogo você controla um jovem que caiu numa fazenda cheia de minhocas parasitas, que tomam conta dos porcos e que estão avançando em sua contaminação para a humanidade. Um jogo muito divertido e inteligente que certamente vai divertir você. Nosso jogo número 8 é It Takes Two. It Takes Two é um jogo cooperativo onde você deve conhecer a história do casal May e Cody, que foram transformados em bonecas pela filha deles e agora devem cooperar para vencer os desafios do jogo e assim conseguir reparar o casamento deles, que estava por terminar. A premissa do jogo já é diferente e o gameplay é extremamente divertido, sendo facilmente um dos melhores jogos co-op já lançados até hoje. O nosso jogo número 9 é Hitman 3, que é o ápice do que a E.O. Interactive planejava para esse reboot da franquia. Oferecendo missões muito interessantes e cheias de fator replay, combinadas a uma história com várias reviravoltas e todo o charme do mundo da espionagem que a franquia possui, O jogo é certamente o melhor da trilogia. Só é uma pena que a companhia não tenha localizado o jogo para o Brasil, já que entender bem o que está acontecendo na sua volta é essencial para fazer um bom proveito do jogo. Nosso jogo número 10 é Celeste, que é um jogo bem divertido, com uma dificuldade na medida, desafios que vão aumentando a complexidade conforme você avança, belos gráficos e uma ótima trilha sonora. O único problema do jogo que eu achei é que às vezes as fases são longas demais e eu realmente não acho bom o fato de você sentir alívio ao chegar ao final de uma fase, ao invés daquela sensação de vitória de completar esse desafio. No fim das contas, teve mais de um momento em que eu quase desisti do jogo por causa disso, mas se você for persistente você vai chegar ao final de Celeste e aproveitar um ótimo jogo. Nosso jogo número 11 é Judgment, que é um jogo que atendeu bem aquilo ao que se prestou, ser um spin-off da série Yakuza. Mas além disso, o jogo conseguiu inserir novas mecânicas, que acabaram por fazê-lo ficar ainda mais interessante que seus antecessores. As melhores e piores partes de Yakuza ainda constam aqui, mas dessa vez, com toda uma pegada investigativa nele. O nosso jogo número 12 é Marvel Guardians of the Galaxy. Guardiões da Galáxia é um ótimo jogo de heróis que faz justiça ao grupo. O game conta com cerca de 20 horas de duração, um combate bem divertido, uma boa história e belos gráficos e dublagem. Se você é fã do grupo ou de jogos de heróis em geral, você certamente vai se sentir satisfeito nessa experiência. Nosso jogo número 13 é Resident Evil Village, que pega o que deu certo em Resident Evil 7 e junta ao que deu certo em Resident Evil 4, entregando um jogo muito bom e trazendo o retorno e a conclusão da história de Ethan Winters. O jogo conta com bem mais momentos de ação do que o seu antecessor. Uma antagonista extremamente carismática em Lady Dimitrescu e alguns desafios extremamente apavorantes, como a parte da casa Benevento. O principal problema do game pra mim, entretanto, é que parece que eles usaram todas as boas ideias do jogo no começo e até a metade dele, já que as duas últimas áreas dele e a luta final do jogo são pouco inspiradas, pelo menos na minha opinião. Ainda assim, Resident Evil Village é um bom capítulo da franquia Resident Evil e merece estar na nossa lista de melhores jogos do Xbox. Nosso jogo número 14 é Lego Star Wars The Skywalker Saga, que é um bom jogo pra quem é fã da franquia Lego e um título bem interessante para quem quer algo para jogar com os mais novos. O jogo é cheio de conteúdo e recria de uma forma leve os nove capítulos numerados da franquia Star Wars. Só vale ressaltar que o jogo é muito, mas muito fácil mesmo, então se você está procurando por desafio, você provavelmente não vai encontrá-lo aqui. Nosso jogo número 15 é Assassin's Creed Valhalla, que é o jogo mais vendido da franquia, você sabia? No jogo, você controla Eivor, um viking que viaja da Escandinávia para a Inglaterra, para unir este país e conquistá-lo, enquanto vive uma série de conflitos com seus inimigos e também com seus aliados. O jogo ainda tem uma espécie de campanha alternativa, onde você é o próprio Odin em Asgard, e trabalha bem na dualidade entre humano e deus de Eivor. O único defeito que eu colocaria no jogo é que ele é realmente muito mais extenso do que ele deveria ser, para fechar a campanha principal e matar todos os alvos de assassinato, eu levei cerca de 70 horas, e ainda tinha uma série de missões extras para concluir. Ou seja, se você cansa fácil com jogos que acabam sendo muito, mas muito mais longos do que deveriam, dificilmente você vai conseguir terminar esse, mas Assassin's Creed Valhalla ainda assim é um bom jogo. O nosso jogo número 16 é Yakuza Like a Dragon. Apesar do sucesso recente da série Yakuza no ocidente, a grande quantidade de jogos no mesmo estilo passava a sensação de que a franquia precisava se renovar. Mas como mudar algo que agrada tanta gente sem perder o charme? Foi exatamente isso que aconteceu com Yakuza Like a Dragon. Um game que conseguiu ressignificar todo o legado de Yakuza sem perder o charme, e ainda adicionando um novo protagonista e um novo estilo de jogo totalmente diferente. Mesmo a mecânica de combate tendo sido alterada para combate por turnos, todo o resto continua exatamente a mesma coisa. Ou seja, é mais Yakuza sem ser mais do mesmo. Não faz sentido, eu sei, mas pode ter certeza que tudo vai fazer sentido na hora que você realmente começar a jogá-lo. Nosso jogo número 17 é Nier Replicante, que é um ótimo jogo, trazendo uma história envolvente, tria sonora e jogabilidade nota 10. É uma pena que os gráficos desse remake não tenham sido tão melhorados assim, além da falta de localização para o português. E também que ele traga alguns graves problemas numa missão opcional do jogo, que nada acrescenta à história, e que ainda não foi removida do jogo. Dessa forma, recomendamos o jogo, mas com ressalvas importantes nesse sentido. O nosso jogo número 18 é Psychonauts 2, que combina um gameplay de plataforma clássico e uma história sensível sobre ansiedade e sentimentos. No fim das contas, as novas aventuras de Rasputin provavelmente vão agradar quem gostou do primeiro jogo. Mas se você não foi conquistado por ele, dificilmente você vai gostar desse também. Nosso jogo número 19 é Mass Effect Legendary Edition, que traz os três jogos clássicos da série remasterizados de uma forma primorosa, com mecânicas e visuais melhorados e adaptados para a geração mais atual de consoles. Obviamente que a adaptação tem suas limitações, e alguns aspectos inerentes dos jogos originais não puderam ser mudados dentro do escopo de uma remasterização. Mas ainda assim, Mass Effect Legendary Edition é uma boa pedida para os novos fãs, e para os fãs antigos da série, principalmente para aqueles que se sentiram desiludidos após o lançamento de Mass Effect Andromeda. O nosso jogo número 20 é Injustice 2, que é um excelente jogo de luta onde você coloca os principais personagens da DC para combater com uma jogabilidade bastante análoga à de Mortal Kombat, e um excelente modo história, além de desafios online que fazem essa experiência render muito tempo, sendo este um dos melhores jogos de luta do Xbox Series S, X e One. Nosso jogo número 21 é Radis, que é um roguelike muito divertido que foi lançado inicialmente para o Switch para o PC e depois chegou ao Xbox graças ao Game Pass. No jogo, você é Zagreus, o príncipe do sub-mundo que está tentando escapar dele para encontrar a Persephone, a mãe dele, que vive no mundo dos vivos. Para isso, você vai enfrentar hordas de inimigos, chefes, fazer alianças, cultivar amizades, e assim por diante, num jogo que é realmente viciante. Nosso jogo número 22 é Stardew Valley, que pode até não ter sido lançado inicialmente no Xbox, mas ele é exatamente o tipo de jogo que você vai se viciar. No jogo, você herda uma fazenda e agora deve fazê-la prosperar, arando, cultivando, fazendo amizades, explorando o mapa, e até mesmo se casando no melhor simulador de fazendinha atual. Nosso jogo número 23 é Hollow Knight, que teve uma das recepções mais calorosas pela crítica e pelo público, justamente por trazer uma das melhores e mais refinadas experiências Metroidvania dos últimos tempos. Um visual marcante e uma história praticamente inesquecível, o jogo cativa logo nos primeiros desafios, ao mesmo tempo em que aumenta gradativamente a curva de dificuldade. O sucesso de Hollow Knight foi tamanho que o seu nome virou sinônimo de êxito da indústria indie, e serve de referência para os desenvolvedores do mundo todo. Nosso jogo número 24 é Octopath Traveler, que é um belo jogo de JRPG, onde você joga oito histórias paralelas, que a princípio não tem nada a ver uma com a outra, mas que conforme a história avança, se interligam e mostram como a narrativa do jogo é um dos pontos altos dele. Fora isso, ele é um JRPG bastante tradicional, onde você enfrenta inimigos, explora dungeons, conversa bastante, sobe de nível, desnova habilidades e afins. O jogo é bem divertido e tem uma ótima trilha sonora, e consome horas e horas da sua vida. Nosso jogo número 25 é Wolfenstein 2 The New Colossus, que é um ótimo jogo de tiro, mas será que ele supera o seu antecessor? Não. O jogo anterior apresentava uma narrativa melhor, ainda que nesse caso nós tenhamos um ótimo jogo de tiro com mecânicas refinadas, e um ritmo mais acelerado em relação ao seu anterior. Quem jogou Wolfenstein The New Order certamente vai gostar desse game, e mais uma oportunidade de atirar em nazistas. O nosso jogo número 26 é Dragon Quest XI. Todo console precisa de um JRPG clássico, e Dragon Quest XI é mais um candidato a isso. No jogo você controla um jovem que acabou tendo a sua vila destruída quando ele era pequeno, e que agora parte numa jornada para acabar com o mal do mundo. Nada muito original, mas o jogo conta com um elenco de personagens tão interessante, e tanto conteúdo que certamente vai agradar aos fãs da série. Além disso, essa versão definitiva conta com uma porrada de extras, e até mesmo a possibilidade de você jogar com gráficos ou em alta definição, ou em pixel art, algo que eu não lembro de ter sido feito anteriormente em outro RPG. Nosso jogo número 27 é Dark Souls Remastered. Dark Souls é um dos melhores jogos da geração dele, e a remasterização dele conserta os principais problemas de performance que ele tinha, e adiciona o DLC ao pacote. Se você ainda não jogou Dark Souls por medo da dificuldade, dê uma chance, você não imagina o jogo maravilhoso que está perdendo. Nosso jogo número 28 é Dark Souls 3, que é a conclusão da saga e uma espécie de continuação direta de Dark Souls original. Bem mais acessível para iniciantes, o jogo traz referências diretas ao primeiro jogo, e conta com alguns dos chefes mais memoráveis da história, além de áreas grandiosas e uma conclusão incrível. E duas DLCs simplesmente incríveis. Nosso jogo número 29 é The Witcher 3. The Witcher 3 é um jogo grande, absurdamente grande, e que não deve ser jogado às pressas. Jogue, aproveite, maravilhice com essa belíssima experiência, pois o jogo realmente vale cada minuto investindo nele, seja por causa da história, seja por causa do combate, seja por causa do imenso mundo vasto de atividades que lhe aguardam. O jogo até hoje tem alguns problemas de performance no Xbox One, mas nada que realmente tire o brilho dessa belíssima obra. Fora o jogo base, The Witcher 3 ainda conta com duas DLCs, que praticamente dá para contar como jogos novos, tendo em vista o tamanho e a profundidade de cada uma delas. O nosso jogo número 31 é Tony Hawk's Pro Skater 1 e 2. Tony Hawk foi um dos jogos mais divertidos da geração do PS1, e o remake deles consegue não só captar a alma desses jogos, mas atualizá-los e deixá-los ainda mais divertidos, seja para quem viveu aquela época, seja para quem quer começar a jogar a franquia ainda hoje. Estamos esperando ansiosamente pelo remake dos outros jogos da série. Quando será que eles chegam? O nosso jogo número 31 é Sunset Overdrive, que é um jogo divertido de ação desenvolvido pela Insomniac, onde você está numa espécie de apocalipse causado por pessoas que beberam demais uma bebida energética e acabaram se transformando em monstros. Para acabar com eles, você deve executar manobras pelos corrimãos da cidade e pelos postes dela também, num esquema de combate em alta velocidade extremamente divertido. Nosso jogo número 32 é Sea of Thieves, que é um divertido jogo de formar uma tripulação pirata com seus amigos e explorar os oceanos, procurando por tesouros, enfrentando inimigos controlados pela máquina, e cooperando ou enfrentando outros jogadores que também fazem parte das suas respectivas tripulações. O jogo foi lançado com pouco conteúdo, mas conforme a Rare foi atualizando o game, ele foi melhorando cada vez mais, e hoje em dia é um dos melhores jogos do Xbox One, do Xbox Series S e do X também. Nosso jogo número 34 é Doom Eternal, que é a continuação que todo fã de Doom esperava. Um jogo que consegue ser mais rápido, mais visceral, com uma trilha sonora mais enlouquecedora ainda, ou seja, ele tem um lugar incontestável na nossa lista dos melhores jogos do Xbox. O nosso jogo número 34 é Cuphead, que traz aquela vibe de desenhos da Disney das antigas para um jogo que vai desafiar você ao limite, com chefes e fases memoráveis. O jogo pode parecer fofinho à primeira vista, mas ele certamente vai levar você ao limite. E o melhor de tudo é que dá pra ser jogado de dois, como nos dias gloriosos do Super Nintendo. Nosso jogo número 35 é Quantum Break, que é um dos melhores jogos do Xbox que muita gente deixou passar reto por ser numa época pré-Game Pass. O jogo foi desenvolvido pela Remedy, e coloca você na pele de Jack Joyce, um jovem que descobre que tem poderes que podem alterar o tempo e que agora deve impedir o fim do mundo. O jogo é muito divertido e combina sessões de tiroteio com os poderes de Jack, além dos puzzles, e uma série de televisão desenvolvida especialmente para o jogo, que conta com atores famosos nos papéis principais do game, como Sean Ashmore, o homem de gelo dos X-Men da Fox, como Jack Joyce, e Aidan Gillen, o mindinho de Game of Thrones, como Paul Serene, que é o antagonista do jogo. O nosso jogo de número 36 é Monster Hunter World, que é um jogo ousado, pois tenta agradar tanto os jogadores antigos quanto os novatos na franquia. O mais surpreendente de tudo é que a Capcom acertou em cheio. Com controles melhorados, sistema de partidas online totalmente funcional e mapa mais vivo do que nunca, Monster Hunter World é a chance que a franquia tem de brilhar como deveria. E se tornar definitivamente uma das séries mais amadas de todos os tempos por todo o mundo. O nosso jogo de número 37 é Resident Evil 2 Remake. A Capcom conseguiu o que parecia impossível em Resident Evil 2 Remake, pegar um jogo praticamente perfeito da sua época e modernizá-lo deixando nos dias de hoje tão bom quanto ele era para quem jogou naquela época. Reviver ou jogar a história de Leon e Claire pela primeira vez é simplesmente incrível. E a RPD certamente vai apavorar você com todas as ameaças que ela tem escondidas. Facilmente um dos melhores jogos que tem no Xbox. O jogo número 38 é Metal Gear Solid V, que pode parecer corrido no seu ato final. Mas o último jogo da franquia desenvolvido por Hideo Kojima traz uma ótima trama, uma jogabilidade excelente e personagens extremamente carismáticos. Sabe-se lá o que vai acontecer com Metal Gear depois da saída do lendário game designer e depois também do Metal Gear Survive, que é simplesmente lamentável. Mas se esse for o último capítulo numerado desenvolvido pelo Kojima, ele valeu a pena. O nosso jogo de número 39 é Red Dead Redemption 2, que é um jogo que agradará a todos os fãs da franquia e todos os fãs da Rockstar. Com uma história marcante e personagens inesquecíveis, o jogo leva o jogador em uma jornada extremamente imersiva ao velho oeste americano. A demora por se fazer certas ações incomoda no início. Porém, o jogador se acostuma após algum tempo. Com mais de 100 horas de conteúdo, o jogo não só é perfeito para aqueles que amam explorar o mundo aberto, como também é perfeito para aqueles que desejam uma história incrível e cinematográfica. O nosso jogo de número 40 é GTA V, que já foi lançado mais vezes do que eu consigo contar, mas que continua sendo um jogo com uma campanha extremamente divertida e é impressionante o que esse jogo entrega de conteúdo ainda hoje. Isso é claro, sem falar do mundo online, que segue sendo atualizado pela Rockstar, com conteúdo a todo momento, que é basicamente um jogo à parte hoje em dia, que não para de crescer. O nosso jogo número 41 é Diablo 3 The Ultimate Evil Edition. Diablo 3 provou que a franquia da Blizzard fica até melhor num controle comparado ao mouse e ao teclado. E a Ultimate Edition de Diablo 3 traz todos os conteúdos lançados para o jogo num belo pacote, que certamente vai agradar e muito os fãs da série. Nosso jogo de número 42 é Hellblade Senua's Sacrifice, que é uma experiência única em termos de narrativa e de imersão. É uma pena o jogo ficar devendo um pouco no aspecto do gameplay, já que ele se arrasta em muitas partes, principalmente no começo, o que pode acabar fazendo você desistir do jogo antes dele realmente ficar bom. E mesmo quando ele clica, ele ainda continua pecando um pouco nesse equilíbrio entre puzzles arrastados e combates divertidos. Mesmo assim, o jogo tem um dos melhores designs de som até hoje e uma história realmente impactante. E que deixa a gente ansioso pelo lançamento da continuação dele, que vai sair só no Xbox. Nosso jogo de número 43 é Devil May Cry 5, que traz o retorno de uma das franquias mais amadas a Capcom em grande forma. O jogo é basicamente tudo o que os fãs sempre pediram de uma volta de Devil May Cry. O Dante de Antigamente, a ação incessante, uma história que respeita a mitologia da franquia, inimigos e combos estilosos e muita diversão. Mais do que recomendado como um dos melhores jogos de ação do Xbox. O nosso jogo de número 44 é Destiny 2, que é a continuação de um dos melhores jogos de Xbox. E apesar de ele não ter agradado todo mundo no lançamento, a Band foi reinventando a roda, expandindo a franquia e trazendo cada vez mais conteúdo. E hoje em dia, esse jogo é um daqueles sugadores de vida que pode muito bem levar uma tarde inteira a sua, só fazendo mais uma missão depois da outra. Nosso jogo de número 45 é Elden Ring, que é a conclusão de uma trajetória que começou com Dark Souls e Demon's Souls. Ou seja, ele é um jogo desafiador, com um sistema de combate maravilhoso, e com uma escala tão grande e tão recompensadora, que vai fazer você passar dezenas de horas em cima dele. As expectativas em cima desse jogo eram insanas. E honestamente, a From Software mais uma vez mostrou porque ela é uma das melhores desenvolvedoras da atualidade. Elden Ring é um dos melhores jogos de 2022, e talvez da década, e não poderia ficar de fora da nossa lista do Xbox. O nosso jogo de número 46 é Dragon Ball Fighters, que é basicamente o sonho de todo mundo que jogou o Mugen nos anos 2000. Um jogo de luta 2D, de Dragon Ball bonito, extremamente competente e muito divertido, que ainda por cima traz história que poderia tranquilamente ser um arco de Dragon Ball Super. Facilmente um dos melhores jogos de jogo do Xbox. O nosso jogo de número 47 é Tunic, que é um belíssimo jogo onde você controla uma simpática raposinha que deve explorar o mapa, resolver puzzles e enfrentar inimigos. O jogo combina o estilo de gameplay de Legend of Zelda Link to the West com mecânicas de morte de Dark Souls. E o resultado é um jogo extremamente divertido e interessante, e que certamente merece estar nessa lista. Nosso jogo número 48 é What Remains of Edith Finch, que é um conto de fadas gótico que é ao mesmo tempo caprichoso e macabro. Usando mecânicas de jogo únicas para revelar a infeliz história da árvore genealógica dos Finch, a Giant Sparrow evita a queda do segundo ano com um esforço extraordinário, que usa a interatividade para colocá-lo dentro das mentes do seu elenco eclético de personagens. O nosso jogo número 49 é Sekiro Shadows Die Twice, que é a prova que a From Software consegue pegar expectativas gigantes dos fãs e entregar tudo aquilo que eles esperavam e muito mais. O jogo vai desafiar os limites até mesmo do jogador mais experiente de Soulsborne, com lutas épicas, personagens incríveis, chefes memoráveis e um cenário muito legal baseado no Japão feudal. E pra fechar nossa lista nós temos Far Cry 4, que é a maior prova de que um time que está jogando não se deve mexer. Usando as bases do que funcionou em Far Cry 3, o jogo nos levou ao país fictício de Kirat, dominado pelo líder tirânico Pagamin. Tirando lá, o protagonista descobre que não somente é filho do ditador, como também é a maior esperança das milícias que lutam contra ele. O jogo troca as ilhas paradisíacas dos jogos anteriores por montanhas nevadas, mas não foge muito do gameplay de Far Cry 3, o que não chega a ser um problema. Com mais itens, mais missões e recompensas, o jogo novamente peca por um multiplayer que poderia funcionar um pouco melhor e uma história que não chega a agradar todo mundo. Mas no fim das contas, o resultado é bastante positivo e mostra que ele é um dos melhores capítulos da franquia Far Cry até hoje. E por isso, ele merece estar na nossa lista de melhores jogos do Xbox. Bom galera, eu fico por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Curtam o vídeo, ativem as notificações no canal, deixem os seus comentários. E até a próxima. Um abraço. Tchau. Tchau.